BAE eleita o melhor banco e o banco mais seguro de Angola em 2022. O BAE, Banco Angolano de Investimentos Sociedade Aberta, recebeu o Prémio de Melhor Banco em Angola 2022 e Banco Mais Seguro em Angola 2022, atribuídos pela prestigiada revista norte-americana Global Finance. O Prémio de Melhor Banco em Angola 2022 elege as instituições financeiras que mais se destacaram em todo o mundo, tendo por base critérios objetivos, como rendibilidade, crescimento de ativos, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos e critérios subjetivos através das opiniões de analistas financeiros, analistas de crédito, consultores de banca e outros profissionais do setor. O Prémio de Banco Mais Seguro em Angola 2022, enquadrado na 31ª edição anual do ranking dos bancos mais seguros do mundo, é resultado do desempenho do BAE na avaliação de ratings de longo prazo em moeda estrangeira. De acordo com a Global Finance, este reconhecimento do BAE teve como base as avaliações das agências de notação de risco, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, sendo esta a quinta distinção consecutiva. A Global Finance foi fundada em 1987, possui eleitores em 193 países e tem uma tiragem de mais de 50 mil exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros, tornou-se uma referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de carteiras de investimento internacionais. Com uma vasta experiência em mercados financeiros,